Ae, você que vai ouvir essa música nova agora, clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer, se inscreve no canal, ative as notificações do celular, Murilo Azevedo, fonte do funk Murilo Azevedo tá ligado, putaria porra Loirinha do bundão grandão, ai meu Deus que pressão, vou empurrando essa tarada Ai meu Deus, meu pau ficou durão, perdi a concentração No desce, sobe, dá a tarada, desce, sobe, desce, sobe, empina, dá uma rebolada, desce, sobe, desce, empina Dá uma rebolada, que dia que é hoje? Quer quinta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap tocou, com uma proposta irrecusável Whisky, cama, boxe e um sexo bolado, te dou pirocada de baixo pra cima, tu dava sentada de cima pra baixo Senta a porra, vai caralho Senta a porra, vai caralho Senta a porra, vai caralho Ai caralho Loirinha do bundão grandão Ai meu deus que pressão Vou empurrando essa tarada Ai meu deus meu pau ficou durão Perdi a concentração... No desce obe da tarada Desce sobe, desce e empina. Dá uma rebolada Desce, sobe, desce, empina Dá uma rebolada Desce, sobe, desce e empina Dá uma rebolada Quinta-feira rotineira Eu e meu baseado O zap zap tocou com uma proposta irrecusável Whisky, cama, boxe e um sexo bolado Te dou pirocada de baixo pra cima Tu dava ucetada de cima pra baixo Senta a porra, vai caralho 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 Vai, 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 vai caralho Senta a porra, vai caralho Te couplam Te couplam Te couplam